Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós, glorificado seja o nosso Deus, que mais uma vez nos trouxe aqui para orar, para adorar, bem dizer o nome dele e reconhecer o quanto que ele é grande, poderoso, majestoso, aleluia, glorificado seja o nosso Pai, que toda criatura venha a reconhecer a grandeza dele, que toda criatura venha a se covar diante do Altíssimo, daquele que é onipotente, onipresente, omisciente, aquele que é maior que os nossos problemas, aquele que é maior do que os nossos problemas, ele está contigo minha amada, meu amado o Senhor está contigo, o Senhor é maior do que o teu problema, o Senhor é maior do que este abandono, o Senhor é maior do que esse deserto, o Senhor é maior do que aquele que repudia, o Senhor é maior do que aquele que te despreza, o Senhor é maior do que o inimigo que atormenta na tua mente todos os dias, e nessa madrugada o Senhor me trouxe aqui, e juntos nós vamos orar, nós vamos apresentar esta causa, nessa madrugada nós vamos apresentar esta causa, a pedra desprezada, a pedra desprezada veio ser a pedra principal na mão do construtor, e hoje eu quero orar por você, que se considera uma pedra desprezada, ou até mesmo está sendo desprezada, repudiada por alguém, talvez no trabalho você é a primeira a chegar, talvez você se dedique, talvez você tenha um zelo por essa empresa como mais ninguém tem, talvez você ore por essa empresa, mas o teu patrão, a tua patroa não reconhece os teus colegas de trabalho, não reconhece, o teu gerente não reconhece, você é a pedrinha desprezada, a pessoa sem vez, sem voto, sem valor, mas o Senhor hoje me trouxe aqui para dizer, que Ele vai pegar essa pedrinha desprezada, e Ele vai colocar no lugar de honra, é assim, remanshurian decolabashurian, talvez você tem irmãos, tem mãe, tem pai, e você talvez você é o menor da casa, talvez o que tem menos condições, ou porque o inimigo se levanta mais na tua vida, porque talvez você passe por mais dificuldade, mais lutas, mais desertos, as pessoas acham que você é algum tipo de pecador, que Deus te castiga, ou até mesmo pensa que você é uma pessoa que não tem controle, que não sabe decidir, é uma pessoa incerta, é uma pessoa sem sorte, e por isso talvez os teus irmãos de sangue, eles mesmos, lhe abandone, despreze você, mas hoje o Senhor me traz aqui nessa madrugada, para dizer que a pedra desprezada vai ser a pedra principal, vai ser sim a pedra principal dessa casa, Deus Ele faz uma pedrinha que não tem valor nenhum, Ele faz o construtor, remanshurian decolabashurian, o Senhor vai fazer com que pessoas da tua família precisem de você, mas para isso você precisa estar com o pai, e talvez mulher, você, ou até mesmo você homem, amou, cuidou, zelou da tua esposa, da tua casa, os teus filhos, talvez mulher, você cuidou do teu esposo com uma forma, preparou a comida dele com tanto amor, cuidou do ladra quando ele voltasse a casa, tá cheirosa, né, cuidou das roupas dele, orou por ele, abençoou, deu tanto amor, e esse homem hoje despreza você, coloca você do lado como se você não fosse nada, e vive nos braços de outra mulher, mas a palavra do Senhor disse, que no início, os braços da adúltera, os braços da adúltera é macio, assim como os lábios dela, no início é mel, mas depois é com o fel, a palavra do Senhor não cai no chão, hoje você, hoje, hoje você, hoje você é uma esposa desprezada, abandonada, repudiada, mas o Senhor dos Exércitos está olhando para essa situação, e ele não está de acordo, e ele diz que ele vai pegar a pedrinha desprezada e transformar na pedra principal, então não te preocupa, apenas ore a tua dor para Deus, apenas apresente a tua dor para Deus, deixe Deus fazer a obra, entrega para o Senhor a tua dor, e deixa Deus fazer a parte dele, a sua parte é só ser filha, o filho não vai em lugar nenhum, o filho conversa com o pai, o filho diz, pai, fizeram isso comigo, pai, eu gostaria de comprar isso, eu gostaria de ter isso, e o pai resolve, porque você é menor, o pai é maior, o senhor de Israel, nessa madrugada, ele está mudando situações, a pedra desprezada, seja na família, na empresa, no casamento, passa a ser a pedra principal, e aquele que desprezou, vai precisar, ele vai precisar, você está entendendo? Deus vai criar situações, onde essa pessoa que desprezou, ele vai precisar, e você vai fazer, sabe porquê? Porque cada um dá o que tem, você tem muito amor para dar, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, eu quero apresentar essa mulher e este homem, que se sente-se uma pedra desprezada, uma pessoa sem valor, mas o senhor que sonda o coração, que vê as humilhações, quando um justo do senhor, um fiel do senhor, é humilhado, desprezado, é o senhor que sente a dor primeiro, então levanta o teu cajado, senhor, e desce com a tua justiça sobre aqueles que são injustiçado, ah Deus de Israel, faz isso pai, eu clamo no nome do teu filho amado Jesus Cristo, desce com teu cajado Deus, faz justiça sobre a vida daqueles que são injustiçados, e a pedra desprezada torna a pedra principal, eu creio pai, eu creio que é assim o senhor já fez, eu creio na tua soberania, porque o senhor é o Deus de Israel, o senhor não está morto, a tua mão não está encurtada, e eu sei que muito mais o senhor fará, o que eu estou pedindo é pequeno, diante de todas as honras, que o senhor vai dar pra este homem e pra essa mulher, é por isso que eu descanso no senhor, é por isso que eu já agradeço, é por isso que em uma só voz, eu, essa mulher e esse homem que está aqui orando pai, junto comigo nós estamos dizendo, aleluia, aleluia, o meu redentor ele vive, viverá para todos sempre, aleluia, aleluia, o meu redentor ele vive, e viverá para todos sempre, para todos sempre, amém, 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 meu amado, você acredita no que nós acabamos de orar ao pai? você acredita que se em alguma situação, você for colocada de lado, de lado, você vai ser honrado? seja fiel ao senhor, busque o senhor e deixe, deixe com o senhor a honra, a parte da honra fica com Deus, amém? agora honra o senhor, compartilha essa oração, tem mais alguém aí como pedra desprezada, e precisa ouvir essa oração, precisa entrar em concordância, e se você gostou dessa oração, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa também aqui o seu pedido de oração, eu quero estreitar esse laço com vocês, amém, aleluia, eu quero que você se inscreva em nosso canal, eu quero que você acione o sininho, e eu espero por você amanhã, nesse mesmo horário, se Deus nos permitir, fica com Deus. Amém.